Correu o debate de volta. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, reconheceu a situação de emergência provocada pela estiagem em quatro cidades paraibanas. A portaria foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Catolé do Rocha, Lastro, Pocinhos e Quixaba são os municípios citados na portaria. Com reconhecimento, os municípios estão aptos a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestrutura e restabelecimento de serviços essenciais. E esses municípios ficam livres de alguns atos burocráticos, como as licitações exigidas em atos, normalmente, da gestão.